Bom, e saiu hoje, foi divulgada a primeira pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Rio Preto, né? Essa pesquisa foi realizada pelo Instituto Big Data, encomendada pelo portal DL News e pela Record TV. E o candidato à reeleição, Edinho Araújo, do MDB, aparece isolado na liderança da corrida pela Prefeitura de Rio Preto, com 31% das intenções de voto. Na sequência, empatados tecnicamente, aparecem a Coronel Helena, do Republicanos, com 9%, e Marco Rilo, do PSOL, com 8%. Paulo Bassan, do PRTB, tem 3% das intenções de voto. Carlos de Arnaldo, PDT, Rogério Vinícius, DC, tem 2% de intenção de voto cada. Carlos Alexandre, PCdoB, Celi Regina, PT e Felipe Marquezone, do Novo, aparecem com 1% cada. O Marco Casale, do PSL, não pontuou. De acordo com os entrevistados, 16% dizem que vão votar em branco ou nulo. E 26%, quase um quarto aí do eleitorado, diz que não sabem quem vai votar ou não respondeu. As entrevistas foram feitas por telefone e ocorreram entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais. Para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95%. Foram entrevistadas 700 pessoas para essa entrevista, para essa pesquisa. Pesquisa que está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, sobre o número SP08656-2020. Está aí, então, um cenário ainda de incertezas, né? Porque apesar de Adinho aparecer aí bem na frente com 31%, como eu disse, 26% ainda não sabem em quem vão votar. Quase um quarto do eleitorado dá aí quase 80 mil pessoas. Não sabe em quem vai votar ainda. Tem muita coisa pela frente ainda. Não sabe em quem vai votar ainda.